Fala pessoal, beleza? Eu sou o Enzo. Desta vez estou aqui com mais uma vez. Desta vez eu vou mostrar para vocês como eu produzo meus vídeos. Vamos começar com a parte da organização do leal. Eu organizo da seguinte forma. Eu isso não faço muitas vezes, mas eu coloco uma luminária para iluminar muito bem, como devo fazer em todos os vídeos, né? E ela é uma luminária amarela, não é uma branca. Isso dá uma atrapalhadinha, mas ao mesmo tempo dá uma ajudadinha e mostra mais da minha pele, qual é a cor real da minha pele. E eu coloco meu celular de pé, né? Para ficar da minha altura assim. Por isso quando eu faço vídeo sentado, sentado na mesa lá no computador. E agora eu estou fazendo vídeo num layout diferente, né? Eu usei a minha mesa aqui no meu quarto para gravar esse vídeo. Eu fiz umas outras coisas com ela, né? Mas é isso que eu faço. Só isso. Também coloco o celular gravando com o microfone de lapela. Agora vamos para a parte da gravação. Eu gravo no celular, né? Como muitos de vocês já sabem. Mas futuramente eu gravarei com uma DSLR. Antigamente eu gravava com a câmera normal do celular. Mas agora eu gravo com um aplicativo chamado Open Camera. Muitas pessoas recomendam ele. Vou deixar alguns vídeos aqui no link na descrição do vídeo. Falando sobre esse Open Camera. Bom, tipo, depois que eu gravo, né? Eu porto os arquivos lá para o PC. E daí eu começo a editar tudo. Simples, né? E como é que eu faço para editar tudo? Eu uso o Lightworks atualmente para editar. Porque é um software leve. E tem vários recursos que eu preciso muito. Num vídeo que eu gravei, que ainda não está postado no YouTube. Que é os melhores softwares do mercado em 2020. Demorei 5 horas para editar aquele vídeo. E eu caprichei muito nos efeitos. Coloquei bastante 3D. O Lightworks. Meu PC estava aguentando, cara. Ficou muito bom. Não sei como, mas aguentou. Então, agora... Tipo, edito tudo. Enderizo e coloco lá na minha pastinha guardada. Daí depois eu mando para o YouTube no sábado. O que eu vou fazer agora. Agora não, né? Talvez amanhã, não sei lá. É assim que eu produzo meus vídeos. Bem simples. Mas agora eu vou falar como eu vou produzir. Como produzirei futuramente. Bom, futuramente eu vou gravar com a DSLR com o dito nesse vídeo. Vou gravar com a Canon SL2. É uma das melhores câmeras do mundo. Que todo mundo recomenda para você. E para mim. Ela é uma câmera bem barata, tá? Por R$2.000 aqui no Brasil. Usarei os programas da Adobe para enxergar meus vídeos. Por quê? Eu estive pensando muito nisso. Eu estive aí mais ou menos uns dois meses para pensar nisso. Tem o DaVinci Resolve. O Avid Media Composer First. E o HitFilm. Isso é ficar muito difícil. Porque eu gosto muito do DaVinci. E do HitFilm, entendeu? Mas ainda não testei usar o Avid Media Composer. Que eu acho que não seria muito legal. Também os programas da Adobe são os mais usados pelos YouTubers. É como se fosse um padrão para os YouTubers. Eu vou usar o Premiere, o After Photoshop. Porque eu não entendi até hoje a utilidade do Illustrator. Então eu vou usar esses três programinhas. Que são muito bons. Eu já usei lá no meu PC por sete dias. E rodou beleza. Claro, com um pouquinho de peso. Mas rodou. Até fiz um vídeo falando do Premiere After. Daí eu também usei o Illustrator. Que eu vou deixar o link no card aqui em cima. E no link aqui na descrição do vídeo, beleza? Daí como eu vou estar na... Como eu vou estar em outro lugar. Então para... Então eu vou ter que editar os vídeos no celular quando a gente chegar, né? O que vai ser muito ruim. Porque editar vídeos no celular é só coisa para noob. Então aí não tem outro jeito. Porque daí depois eu vou comprar o notebook, né? Para editar meus vídeos. E por que eu não vou comprar o PC, meu Deus? É porque assim... Se eu ocuparia muito lugar em casa... Então... Eu sei que é o mesmo preço, mas... É... Se eu ocuparia mais lugar, eu não podia levar para outros lugares. Para editar meus vídeos. Tipo, quando eu estiver em viagem. Então... Como eu vou fazer um vídeo agora? Agora não, né? Quando a gente for viajar para não sei que lugar. Vou gravar, claro, né? Muitas visualizações, né? Mas... Quando eu gravar, né? Eu vou daí ter que editar tudo no Kine Master. Se o Kine Master não suportar, eu vou ter que editar no PowerDirector. Que ele sim suporta. Eu gosto muito de editar no PC. Isso é o meu preferido. Então... Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Passando por nenhum conteúdo deste canal. E até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.